Pode avançar, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Recentemente, o Grupo Parlamentar do PS reuniu com a Associação Natural de Portugal, a WWF, no sentido de ser apresentado o Estudo de Tubarões e Raios, Guardiões do Oceano em Crise, e que alertaram para a importância de desenvolver um plano de ação nacional para gestar a conservação dos tubarões e das raios em Portugal, precisamente de espécies que estão em declínio, e que concordamos que é preciso uma resposta para a sua prevenção, mas que garanta a consistência da pesca e do sustento dos pescadores, com a sustentabilidade e a conservação das espécies. É por isso que pergunto se o Governo tem abertura para abraçar um plano deste, e o que tem feito no sentido de estudar, adotar e mesmo aplicar medidas e técnicas que evitem a pesca acessória ou acidental destas espécies. Aqui este é um assunto importante em duas dimensões. A primeira é clara e óbvia, que é a sustentabilidade e a prevenção da espécie, e a segunda é a questão, é mais regional, que é a questão da gata e do peixe de espada preto na região autónoma da Madeira. Como todos sabemos, a gata que foi proibida de pescar pela União Europeia, o que não podemos acertar, não só por ser uma iguaria típica e tradicional de câmara de lobos, de ser uma pesca acidental e acessória à pesca do peixe de espada preto, e o mais ridículo é que depois de pescar, os pescadores são obrigados a detetar o peixe morto ao mar, o que não serve a ninguém, nem à espécie, nem aos pescadores, pelo que, enquanto deputado eleito pela Madeira, espero da parte do Sr. Ministro, solidariedade e ação junto à União Europeia para inverter esta decisão, já que o Governo Regional da Madeira não fez o seu trabalho de casa, quando tinha a obrigação de o fazer, e que penalizou em mim os pescadores de câmara de lobos. No futuro, como fica a pesca do peixe de espada preto? Esta pesca nunca pode ser posta em caso, nem pela União Europeia, nem por planos, nem por um Governo Regional, ou uma Secretaria Regional das pescas na Madeira amorfa, pelo que precisamos avançar já com o trabalho de casa, seja com o estudo, seja com o financiamento, seja com novas técnicas de captura, que evitem a pesca só, seja com o que for, de maneira que esta pesca nunca seja posta em caso, e que salvaguarda as iguarias da nossa região e o sustento dos nossos pescadores. Obrigado.